Antes de mais nada, deixa eu passar pra vocês a promoção da Stake.com com o 6º round preço UFC 303. Pra começar, se você é um apostador, vai lá na plataforma e se cadastra com o código opcional 6º round, tudo junto. O link pra Stake tá na descrição e no comentário fixado. Aí, pra quem já ia fazer uma fé no Poitam, com o nosso código você pode dobrar as odds. Basta apostar no brasileiro por vitória simples, mercado vencedor, sem adicionar método ou botar ele em múltipla, de R$50, aposta mínima, até R$500, ganhos máximos. E caso o Poitam nocauteie ou finalize no primeiro round, você dobra as odds. Muito simples. Só se liga que não é dinheiro garantido. Se você apostar no Poitam e ele perder, você perde sua grana. Também precisa ser a sua primeira e única aposta nessa luta específica. Como sempre, a Stake pede até 48 horas pra depositar a grana extra da promoção, e você precisa ter um desses três documentos pra retirar. Ou passaporte válido, em vigência, ou carteira de motorista válida, ou identidade, carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos. Seja responsável, aposta só uma grana que não vai te fazer qualquer falta, e não se seduza pelas odds, pela possibilidade de retorno. Aposta só em quem você acha que de fato vai vencer. Beleza? Vamos pro Perguntas Duras. Sejam muito bem-vindos ao Perguntas Duras, aquele quadro que embala toda a revisão final, né, dos eventos numerados do UFC. Eu e Gilbert Burns, o Durinho, trataremos hoje do UFC 303, desse sábado direto de Las Vegas, né, Semana Internacional da Luta. E temos três lutas explosivas pra tratar. Durinho, uma boa tarde aqui do Brasil pra você. Durinho, que aliás, tá virando uma lenda dos palpites, com palpites históricos, que o Galiz Kerov vencendo o Albert Uita, que é de Amalquil vencendo o Poatan. Será que o que você vai aprontar hoje pra gente aqui? Eu não falei que o de Amalquil ia ganhar do Poatan, não. Eu achava que esse ano tá muito duro. Mas graças a Deus, meu irmão, o Poatan foi lá e ganhou. E, pô, eu treinei com o Icam pra caramba, bro. O moleque é muito duro. Talvez seja... Tomara que eu tenha errado que ele seja um leão de treino, que, meu irmão, era cada treino... E quando ele veio aqui, tem muito tempo, cara. Ele treinou na época que o Camaro tava fazendo camp pra lutar contra o... o Tarun Woodley. E foi na mesma época que ele fez o camp pra lutar com o Shimaev. Meu irmão, o nível daquele moleque naquela época já era outro nível. Daí, ele não veio mais aqui, foi pro Daguestão, voltou a fazer camp na ATT. A minha cabeça foi, pô, se naquela época esse cara já tava nesse nível, que ele só continua evoluindo, ele tá lá em cima, né? E esperava mais, esperava muito mais dele ali, mas o Robo tem que carol a boca geral. Mas, pô, sempre bom estar aqui, dar o palpite. Fala, galera, já tem canal novo lá, quem puder ir lá no canal novo. Mas vamos aí. Chama num chão no final de semana. Fala aí, Renatão. Chama num chão. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, Durinho. Queria começar aqui com Ian Gary vs Michael Venom Page. Ian Gary que você conhece muito bem, já treinou na antiga Sanford MMA, atual que o Cliff é um cigano, né? Tá sempre indo de academia a academia e passou ali junto com vocês. Tem histórias aí de um treino dele com o Rakmonov, coisas que vazaram, mas sem contar treino, porque não pode. Você sempre teve uma opinião alta do Ian Gary, né? Sempre disse que ele é um rapaz muito talentoso. Só que o Michael Page é muito difícil de decifrar, né? Eu comentei as lutas dele no Bellator. Independente do estilo de adversário, o wrestler, o jiu-jitsu, o muay thai, o boxe, nunca ninguém se deu muito bem com ele. Até o Douglas, quando venceu ele, foi numa oportunidade ali de momento. É um cara, assim, com uma envergadura bizarra para a categoria, altura bizarra, movimentação, tem todos os golpes, todas as bases, é filho de um match, competia com três anos de idade no kickboxing. E aí? O Ian Gary, você acha que ele vai combater fogo com fogo, porque o ponto forte dele no MMA é a trocação, ele não bota ninguém para baixo no UFC? Ou ele é mais inteligente do que isso? Não vai pelo caminho de menor, de maior resistência, né? O André disse no podcast do Seis Rounds que ele está internado treinando com o Demi Amaya, muita grade, ida para as costas, e pode aí fintar, ir num plano B, enganar o Michael Page e levar a decisão, que o que importa é o resultado, né? Quem você gosta mais nessa luta, Durinho? Cara, é uma luta duríssima. Como você falou, eu tenho uma amizade legal com o Ian Gary, eu fiz o Conrad dele quando ele lutou contra o Neil Magny, a gente já fez vários spying juntos, desde aquela época que eu lutei contra o Camus, ele estava aqui fazendo o camp aqui, eu acho legal, a galera não acha, estão falando que o bicho é ciganão, que o bicho muda, mas eu acho legal pra caramba, que o cara quer levar a carreira dele a sério, e veio pra cá, achou legal, achou, cara, eu faço trocação com todo mundo, aqui na academia, lógico, tem um ou outro que tem um nível de dificuldade maior, mas eu preciso melhorar meu jiu-jitsu, eu quero ir pro Brasil, ele meteu o S e foi pro Brasil, e eu acho que mandou bem demais, está lá com o Demi, está com o Charles, eu acho que é um cara que está evoluindo bastante, é novo, luta complicada, a envergadura do MVP é bizarra de grande, o cara tem dois metros, se o cara botar, pegar, botar a mão no chão, levantar a mão, ele é maior que todo mundo, sabe, o bicho é gigante, então, cara, o Ian Guerreiro é um cara muito inteligente, essa luta é uma luta que, se for por nocaute, vai ser o MVP, a gente viu a joelhada que ele deu no cibola, e arrebentou o crânio, o chute que ele deu no Goetheama Ucho, arrebentou o joelho do moleque, pô, o cara é bizarro, que era envergadura monstro, ainda faz a gracinha, eu acho ele um cara difícil de lutar, só que eu tô contando com a inteligência do Ian Guerreiro, que é um cara que tem uma inteligência de luta muito grande, tem uma trocação boa, tem um chão melhor, não sei se vai usar o chão, não sei, deveria, mas, cara, não sei porquê, é porque talvez eu seja um pouquinho parcial ali, acho que eu tô sendo bem parcial, mas eu acho que o Ian Guerreiro vai ganhar essa luta, talvez numa luta mais difícil pau a pau, se você falar do resultado final, o que você acha? Eu acho que vai dar decisão pro Ian Guerreiro. É, tem 11 anos de diferença aí, o Michael Page tem 37, o Ian Guerreiro é 26, mas você tava até comentando, Durinho, que o Kevin Holland no intervalo entre rounds disse, nossa, esse cara é mais rápido do que eu imaginava, às vezes você acha que ele tem quase 40 anos, e vai ser mais lento, e de repente você, opa, não é, não é, não é, cara, eu vi uma entrevista dele, esses dias, ontem e ontem, alguma coisa ali, a gente, cabelinho branco já, ele tá começando a nascer os cabelinhos brancos, só que, tipo, o cara é bem inteligente, a gente sabe, eu só vi três derrotas dele, várias lutas que eu já vi dele, tem no Ben Uncle contra o Mike Perry, que foi uma guerra, a lutei acabar, o que eu, o Ben Uncle é a maior selvageria, mas pra quem gosta, tipo, eu gosto, daquele, daquele lance ali, o maneiro foi que quando acabou aquela luta, os caras empates, vai mais um round, meu irmão, e do nada, teve mais um round, onde eu acho que o Mike Perry cresceu, onde ele foi pra mão, e foi onde o MVP deu uma caída ali, e teve o nocaute contra o Douglas Lima, que foi aquele chute na panturril, ele calou tudo errado, tomou, ele um aperzão ali, apagou, e o Logan Storley, que eu treinava, que eu treino junto, e pô, tem um wrestling de altíssimo nível, ficou botando ele pra baixo ali, mas, fora isso, todo mundo que ele luta, ele dá um trabalho pra todo mundo, só que, a única coisa que tá me ajudando, a acreditar no Young Gary nessa luta, foi que teve um, aquele Karate Combat, aquele evento, e o Wonder Boy tava lá, fazendo alguma aparição e tal, e o Wonder Boy tava treinando, e o Young Gary foi lá, e fez sparring com ele, treinou com ele, eu nunca perguntei como é que foi, mas ele já ficou desafiando o Wonder Boy várias vezes, então, eu acredito, que ele levou a melhor, então, eu acho que ele meio que conhece aquele estilo ali, ele estuda pra caramba, por isso, eu tô dando, eu acho que o Young Gary vai ganhar, meu palpite aí vai ser Young Gary. É, mas tem aquele negócio, tem um instinto, você sempre fala, que às vezes você treina, treina pra botar pra baixo, pra fazer o jogo certo, bonito, aí na hora você vê vermelho, o sangue ferve, você quer trocar a mão, né, se o Young Gary conseguir domar o instinto, e, pô, é só botar dúvida na cabeça, entendeu, faz uma finta, entra em queda, trava contra a grade, bate, aí vai, assim, só ir mudando pro Michael Page ficar ali, o que ele vai fazer, de repente já é o suficiente pra ele vencer, agora, o problema é que se ele for, porra, eu sou macho e nocautei esse cara aí, ele vai ter dificuldade, como todo mundo teve, né. Pior que eu acho que ele não tem esse ego não, eu acredito que não tem, ele faz o que ele precisa fazer pra ganhar a luta, e eu fiz um breakdown total no canal, tô com o canal brasileiro lá, meu irmão, que trampo, faz inglês, faz português, mas eu consegui fazer esse breakdown inteiro ali, e eu acho que poder de nocaute, pancada, só o MVP tem nessa luta, eu acho que o Ian Gary tem, mas o Ian Gary, eu acho que o Ian Gary vai fazer exatamente o que você falou, ele já até falou, ele tem um gás impossível, o moleque tem 26 anos, a teste deve estar lá em cima, o moleque tá, meu irmão, tem gás, então, o Ian vai ser, eu acho que a luta vai desenrolar bem assim, Renato, o Ian Gary tem muito volume, ele tem gás pra caramba, então ele vai ficar, finta queda, chuta, bate, sai, movimenta, finta queda, ele vai ter um volume absurdo, e ele é rápido nisso, então, se o bichão estiver meio que fazendo gracinha ali, vai tomar uns golpes de bobeira, nada que eu acho que machuque, mas eu acho que pode distrair ele, tirar meio que a concentração, ele também de fazer as fintas, fazer aquelas loucuras, os caras congelarem, o Ian não vai congelar não, o Ian tem uma defesa boa, então, por isso, o jogo se desenrolando, eu acho, o Ian Gary com volume, e mistura queda, finta take down, chuta embaixo, chuta em cima, manda a mão, movimenta, defende bem, e o Venom Page meio que querendo achar uma mão pesadíssima, querendo achar uma parada mais plástica, só que pela velocidade do Ian Gary, eu acho que ele não vai achar, então, eu acho que vai se desenrolar assim, o Ian Gary com muito mais volume, finta pra caramba, mandando mão, e o MVP tentando achar uma bomba, mas o Ian Gary com reflexo e velocidade de defesa suficiente pra sair, por isso que eu tô, eu imaginando a luta nesse cenário, eu imagino o Ian Gary ganhando. Bom, Durinho, a gente tem também Diego Lopes contra Brian Ortega, e a questão aqui não é estar certo, é quando estar certo também, eu acho que ninguém duvida mais do potencial, do talento do Diego Lopes, eu acho que é unânime que esse moleque vai ser uma estrela, para o Brasil, até pro México, que ele representa os dois no UFC, a questão é se ele tá pronto hoje, para o Brian Ortega, se ele já é um atleta do calibre, do Brian Ortega, que vamos lembrar aqui, finalizou o Renato Moicano, ok? Nocauteou o Frank Edgar, humilhou, e aí Rodrigues, o Pantera, e o Zumbi coreano, e quase pegou o Alexander Volkanovski, então assim, é um cara com nível de boxe altíssimo, a gente já viu isso em várias lutas, e é um cara com nível de Jiu-Jitsu, talvez mais alto ainda, e em toda carreira, ele tem quase 15 anos de carreira, 14 anos de carreira, ele só foi superado por dois homens, Volkanovski e Max Holloway, dois dos três melhores pesos penas da história. O Diego Lopes tá pronto hoje, pra esse cara, pra esse Brian Ortega, Durinho, ou tá cedo demais, e por ele ser tão talentoso, empolgante, acabaram botando ele aos leões, cedo demais? Eu vou discordar de todo mundo, eu vi o Carrano, você e o André lá falando, e eu discordo, eu vi o moleque de perto, eu vi o moleque treinando, eu acho o Diego, tem aquela parada de estrela, vai chegar no UFC ali, é azarão, vai ser azarão, mas eu acredito de verdade, que ele tá num momento melhor, do que o Brian Ortega, quando o Brian Ortega fala em subir de categoria, fala que teve problema pessoal, é legal ver que o cara teve problema pessoal, e se recuperou, ainda mais quando o cara fala isso, mas eu acho que o Diego, tá num momento melhor, momento, é a única coisa que eu, que por isso que eu tô escolhendo o Diego, porque o Diego tá numa crescente mesmo, mas numa avalanche, treinando e na vontade, e vendo as oportunidades, e eu acho que também, acho que o Diego não tem nada a perder, então eu acho que o moleque vai entrar levinho, pra sair na mão, se perder, perdeu pra um brabíssimo da categoria ali, luta em cima da hora, eu acho que o moleque vai entrar solto, e vai acabar ganhando, a única coisa também, que eu acho negativa, duas coisas que eu acho negativa, pro Brian Ortega, primeiro é queixo, queixo dele é bom, bom pra caramba, aguentou, surra, até a luta do Jair Rodrigues, que depois ele tirou onda, ele tomou aquele atraso, você lembra do atraso que ele tomou no começo da luta, Volkanovski, ele tomou atraso, Max Holler, ele tomou atraso, queixo é bom até quando? Essa é a minha pergunta, o queixo é bom até quando? Será que o queixo vai aguentar um moleque mais novo, mais rápido, metendo a mão pesadíssima, que ele meteu, que nem ele fez no Sodica e o Seth lá, tem chão também, então, eu tô indo no azarão, eu tô indo que o Diego vai soltar a magia dele lá, e vai acabar vencendo o do Brian Ortega, e eu tô, meu irmão, eu tô indo contra todo mundo nessa daí, que eu sei quão duro o Brian Ortega é, eu sei o quanto ele é bom, mas eu tô com uma sensação que o Diego vai, meu irmão, vai mandar bem nesse desafio aí. Como? O que que ele faz? Ele bota pra baixo, ele pega, ele pega de costas pro chão, um triângulo, ou mão dura e derruba? Eu acho que ele vai meter mão dura e derrubar, eu acho que o perigo maior é aquela guilhotina, que o Moicano sofreu, que a galera sofreu ali, mas eu acho, cara, pô, tem uma luta que eu tenho nessa doideira, eu tô achando que vai dar Diego, não sei como não, não sei se é decisão, finalização eu acho muito difícil, depois que o Volcanalski meteu, depois que ele mandou aquela guilhota no Volcanalski ali, daí do jeito que ele luta a chão, do jeito que ele ganha posição, do jeito que ele fez com o Jair Rodrigues, eu acho que finalização vai ser difícil, mas eu consigo ver o Diego batendo nele ali, machucando ele ali, vamos ver como é que esse queixo vai aguentar, mas sei lá, tô com a sensação que o Diego vai mandar bem nessa luta. O que seria uma loucura, o Diego viraria terceiro do mundo e passaria o Moviçara Evloev, que ele entrou em cima do Lácia, vai passar o cara, ia ser uma história, sem dúvida, interessante. Mas, Durinho, vamos terminar aqui, luta principal, é aquela que o coração vai na boca, você vai pra Las Vegas ou vai ficar em casa? Chama ou não chama? Lógico que eu vou, lógico que eu vou, tô indo pra lá, quinta-feira tô indo pra lá. Tá certo. É, Durinho, você, assim, a gente falou do Diego Lopes, eu fiz um vídeo falando sobre o Diego Lopes, até citei o seu exemplo, você, quando você mudou de categoria, você foi do peso leve pro meio médio, você deu ali um tiro, né, que você pulou todo aquele período de lutar com o desranqueado e tal, pelo fato de você estar sempre pronto e abraçar oportunidades de última hora, né? Porra, o cara do Gunnar Nelson te chamava, né? Alguém machucou, eu chamo o Durinho. Você se notabilizou por isso e por isso você avançou muito rápido. O Diego vai ter oportunidade de saltar de décimo quarto pra terceiro, exatamente por isso. E o Poitain tá carregando o UFC nas costas, a gente pode dizer assim, já virou uma estrela global, exatamente por isso. Substituiu o John Jones no Madison Square Garden, foi o prato principal do UFC 300, quando muitos outros não puderam, e agora substitui o Conor McGregor na Semana Internacional da Luta. Está sendo muito bem recompensado por isso, porém, Durinho, existem também os custos, né? Ele vai fazer 37 anos, ele tá lutando dois meses depois da última rodada, sendo que em um mês ele não treinou porque ele tava com dois dedos do pé quebrados, e ele vai pegar um adversário mais jovem, faminto, com sangue no olho, querendo se vingar, e extremamente perigoso, com 26 nocautes em 28 vitórias. E aí, como lutador, esse tipo de... assim, por mais que você se prepare todos os dias e você possa atender o chamado, não é simples, né? Psicologicamente, fisiologicamente, não é simples você estar à disposição sempre. E o que demanda psicologicamente pra você estar confiante de refazer um cara difícil, de meio que dar um passo atrás? Como é que é essa decisão pro lutador? Cara, eu acho que o Pouatan, o pouco que eu conheci ele, ele é um cara do bem pra caramba, ele é um cara que ama treinar. O cara tá treinando. Então, ah, tá com o pé machucado, certeza que ele bate a mão na plinha, certeza que ele faz uma coisinha ali. E ele falou, cara, eu tô com 37, 36, 37 anos, não sei, 36, se não me engano. Vai fazer 37. Ele falou, cara, eu não tô no começo da minha carreira não, tô no final, vou aproveitar o máximo que eu tiver de oportunidade, devo ter mais uns anos aí de carreira, eu quero, meu irmão, monetizar o máximo que eu puder. Então, quando o cara tem essa cabeça e trabalha pra isso, eu acho perfeito, meu irmão. Vai lá e luta. Mas a gente sabe que é uma luta difícil. É o samurai contra o índio, um bicho muito doido, que o cara vai lá tomar banho na mata lá, que nem um louco, meu irmão, no gelo, e grita, e terna com o urso, e faz todas as doideiras ali. Você viu a entrevista que ele falou? Ele foi num podcast lá. Meteu que o segredo do Poitão é magia negra, xamancha, pô, aquele bicho ali também, hein? Se fizer um exame psicotécnico naquele Iri Pro Ráscoa, não passa não, hein? Não passa, aquilo ali é doido, varrido, meu irmão. Eu fiz um vídeo dele lá, tá entrando, deve estar, acho que entrou, entrou ontem, tá entrando hoje, aí a galera vai lá, vai dar risada, que eu fiz os palpites, fiz o... Falei sobre esse louco aí, que isso é muito doido, mano. Ele era porradeiro de torcida, né? Ele era huligandido, imagina brigar com um cara desse na arquibancada? Mão pesadíssima, vem com cabelo que nem um louco pulando, gritando, você tá louco, meu irmão, sai fora. só com arma mesmo, então... Só que aí, o problema, sabe qual é o problema? Esse cara é um louco, esse cara é perigosíssimo. O problema é que ele vai lutar contra um cara que não perde, meu irmão. Aquele cara pode vir fazendo toda essa loucura, vai ser mesmo um chute na porta do Rio e ele chama, meu irmão. Acabou a luta, então... Cara, uma coisa que todo mundo viu, aquele primeiro round lá, na última luta deles, o bichão botou ele pra baixo. Acho que o Poitano é um mole ali, molezinho técnico, de certeza que o Glover e o Plínio consertaram aquilo ali, que quando você vai pra guilhotina, ou você vai girar, se o cara tiver me colocando na grade, ou eu tenho que girar e colocar o cara na grade, daí eu consigo finalizar ele em pé, ou eu vou chamar na guarda, vou chamar na meia, eu tenho que travar as pernas do cara pra ele não fazer nada. Isso aí ele já corrigiu. Se ele ficar só em pé ali, eu que tô atacando, eu tô tomando a guilhotina, e o cara ainda não fechou nada, é o mesmo movimento. Então o que ele fez? Ele fez certinho, do double, ele trocou por cinco, levantou o pescoço, não tem mais guilhotina, e ó, derrubou. Quando chegou ali, ele não conseguiu, o Poitano ainda fez um bom trabalho, e conseguiu voltar em pé. Então, o Giri pro Rasca, tinha que falar com o treinador dele, ó, meu irmão, o que eu faço ali agora, quando eu chegar por cima, pra esse cara não levantar, e corrigir, tem que ir pro quadril mais pesado, dominar a perna, fazer pegada melhor, etc, ele tem que melhorar nisso. E, o Poitano, pra melhorar naquela guilhotina ali, ou você ataca a finalização, ou você defende queda. Se vai na guilhotina, se tá confiante, vai, se não tiver, se tiver, eu falo isso pra galera daqui, o Clive aqui, meu irmão, encaixou a guilhotina, se tem mais de 90% de chances que vai pegar, vai. Agora, se a Monsei não vai, irmão, que vai cair por baixo, vai fazer uma força, vai cair por baixo, que nem aconteceu com o Glovão ali, não é bom. Então, isso aí a gente já sabe que dá pros caras evoluírem nisso. Se o Diri botar pra baixo, acho que a posentagem dele ganhar a luta é maior de todas, certo? Se ele botar o cara pra baixo. E, se o Poitano, do outro lado, defender a queda, ele vai ganhar a luta. Isso aí tá claro, certo? Todo mundo tem essa matemática aí, se um botar pra baixo, ganha, se o outro... só que são dois loucos, meu irmão. Aquele louco não vai querer botar ele pra baixo, eu acho que ele vai ficar no estilo Tony Ferguson, bom de ficar na loucura ali, bom trocar, e eu acho que uma hora, bum, chama e acabou a luta. Eu disse na minha resenha que eu acho que a tendência é essa, né? O Diri, ele tem um lance daquele que ele gosta de chamar o adversário pro caos, ele se oferece muito, ele oferece o rosto pra você vir atacar ele e ele poder te atacar, gerar aberturas nos adversários. E ele tem um coração, uma força de vontade muito grande que no momento em que começa a entrar a irracionalidade, de valentia, de trocar porrada, quando começa o concurso da dor e da fadiga, ele sempre prevalece, cara. Você vê as lutas dele contra o Vadim Nenkov no Japão, é muito assim, os caras já estão mortos, mortos e mortos, mas ele arranja alguma coisa pra sobreviver. O Rakit bateu bastante nele. Se você assistiu só o primeiro round da luta dele com o Rakit, é muito claro quem é o kickboxer mais técnico, não tem nenhuma dúvida que é o Rakit. Só que aí quando vira um concurso de coração, de força, de vontade, de brilho, o bicho, ele, ele, entendeu? Ele tem essa capacidade. Só que o Poitain é o pior adversário do mundo pra ele propor isso, porque se ele é atingível, se ele se abre, entendeu? Ele vai ser atingido por um cara que você não consegue voltar dos golpes dele, né? Então, se o Poitain tiver golpe limpo pra tocar ele, ele não vai levantar. Ele acha que isso funciona com, o estilo dele vai funcionar com todo mundo e com o Poitain não vai funcionar, porque ele é mais preciso e mais técnico do que a média dos strikers que ele enfrenta no MMA. A minha questão, Durinho, sempre foi a seguinte, o Poitain tá lutando dois meses depois, ele não é mais garoto. Um desses meses foi sem botar o pé no chão direito, porque ele tava com os dedos quebrados. Se o Poitain não tiver numa forma muito boa e o maluco lá voltou pra dormir, meditar cinco horas da manhã e tomar banho gelado na selva e treinou todos esses dias, desde que porque tem um propósito de vida e tal, meio segundo de tempo de reação diferente pode ser muita coisa numa luta dessa, entendeu? Esse é meu medo. É alguma valência física atender um pouco pro lado do cara mais jovem. Mas tecnicamente, nas condições normais, temperatura e pressão, os dois com o campo completo, eu acho que esse estilo do Iri é tudo que o Poitain quer. É um cara louco com uma defesa falha que é atingido e que quer te vencer na força de vontade. Entendeu? Não tem força de vontade quando aquele... Não existe força de vontade que resista aquele cruzado de esquerda. O Sean Strickland fala essa frase. Depois que treinou com o Poitain, ele falou o seguinte. Eu nem achei ele tão bom assim. O Strickland fala, ele não tem filtro. Ele fala assim. Eu nem achei ele tão bom assim. Acontece o seguinte, gente. Ele encosta e você morre. Então, sabe? O cara tem o apagador nas mãos, em que ele consegue apagar qualquer erro, qualquer coisa. E é isso. É um poder de fogo, talvez, incomum nesse esporte. Até nesse esporte é incomum. que, porra, o ideal seria que o Iri fosse comedido, fintasse, botasse pra baixo. Ele tinha que ter treinado com o Greg Jackson pra fazer pontuação. O Greg Jackson fez o Alistair Overeem virar Raskler. Tinha que fazer o Iri também. Mas qual é a chance, Durinho? Qual é a chance do Iri virar Grappler? No sábado. Nenhuma. Aquilo ali é muito, muito doido, güey. Tem uns doidos que passaram na fila. Ele passou na fila umas cinco vezes. Aquilo ali é doido, meu irmão. Maruí. A galera de Interói lá sabe. Maruí, meu irmão. O hospital de maluco. Mas eu acho que é isso que você falou. Eu acho que é contra-golpeador quanto é contra-golpeador. Só que o nível do Poitão ali é outro nível. E outra coisa. O quente do Djamal Rio, eu acho que o bichão treinou pra caramba, sabe? E por isso que machucou o dedinho e tal. O cara tomou quantos golpes naquela luta? Tomou um chute que ele fez assim, ó. Bom, então ele não se machucou muito. Daí descansou e tal. E o Iri balançou, né? E foi na mesma noite. Balançou pra caramba. Então eu acho que ele tá se recuperando, sabe? Eu acho que pro Poitão, eu já encontrei o Poitão várias vezes, o bicho sai na mão, se machuca todo, volta e meia ele tá machucado. Eu acho que esse tempo descansado foi até bom, cara. De verdade. Eu acho que ele vai chegar lá descansado. e eu me recuso a falar que, ai, esse adversário vai ser duro. Depois do Djamal Rio, o Djamal Rio foi no podcast, esbravejou o que ia fazer, que eu fiquei até, eu falei, caraca, esse cara botou até uma pulga na minha orelha. Um vendedor, né? Te convenceu, né? É, eu acho que, caraca, vai ser difícil essa luta. Nego, até hoje a galera, o Dourinho viajou, falou que ele ia perder. Eu não falei que ele ia perder, eu achei que a luta ia ser dura. O cara vai lá, acaba com a luta em um minuto. Graças a Deus que a torcida era pra ele. Depois dessa, eu nunca, meu irmão, o cara vai matar qualquer um que colocar lá contra ele. Então, eu acho que é isso, contra o golpeador, contra o contra-golpeador, o mais técnico vai vencer. Então, o Poitain é muito frio, ele não vai entrar na doideira ali, não vai querer acabar, eu acho, ele não vai querer acabar com a luta rápida. Então, eu acho que ele vai ficar ali, calzinho. Tem os chamães ainda, né? Tem os chamães a favor, né? Fora isso. Chute na panturrilha, batendo, sai, volta. chama o cara pra briga. Se o cara é chamado pra briga, ele não vai, ele fica na deira ali, dá um chutinho. Daqui a pouco, quando ele vê a boa, ele, bum, vai acabar a luta. Então, eu acho que a gente não vai ter muita surpresa, não. Eu acho que sim, vai ser uma luta mais chudada, mais difícil. Esse louco, deve colocar ele pra baixo, não sei se vai. Também não sei se vai ser tão fácil assim, mas deveria tentar. Vai tentar? Não sei. Então, minhas três apostas aí, eu acho que, que não é fácil, mas eu acho que, e são três apostas bem difíceis de fazer ali. Pode ser que eu erre as três, mas eu acho que é Ian Gary, eu acho que é Diego Lopes, eu acho que é Portan. Portan por nocaute, Diego e Ian por decisão. Maravilha, Durinho. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por dar uma colher de chá aqui pra gente. e por favor, venda aí o seu canal, agora você tem canal em inglês, canal em português, fora o podcast Show Me Demande com o Renato Moicano, a gente vai botar os links aqui do podcast com o Moicano, que é em inglês, e do seu canal em português também, que você está fazendo análises sobre as lutas, sobre os eventos, até comentando coisas do dia a dia, trabalhando, botando dinheiro em casa, aproveita enquanto dá, meu amigo, mas vende aí, que tipo de conteúdo a gente pode encontrar no seu canal em português? Então, o canal de português vai entrar os treinos agora, estou doido e esperando para fechar essa luta, oficializar, já vou ter um dos meus editores vindo aqui, filmando, pegando aquele conteúdo todo de treino, do meu dia todo, esse conteúdo vai continuar, mas vou esperar ele para quando oficializar a luta, o camp, daí a galera mostrar toda a parte do treino aí, mas por enquanto estou fazendo breakdown de luta, e estou fazendo um resumão, então essa semana está entrando o breakdown, já está o breakdown do Ian Gary, vai entrar o breakdown do Diego Lopes e do Brian Ortega, e vai entrar o Poatan e os palpites, domingo de manhã, lá em Las Vegas mesmo, eu vou fazer o resumão da luta ali, e vou estar saindo, fazendo um resumão, então é isso, breakdown, resumão, vamos pegar alguns casos aí de jiu-jitsu, uns casos doidos aí, que a semana que vem não tem UFC, então a gente vai ver o que a gente vai fazer aí, tomara que eu oficialize logo minha luta para a gente começar a falar do camp, mas estou trampando, Renatão, estou aí, e meu irmão, estou cabreiro com o Pelegrino, com o Conor McGregor, com o Jamal Hill, com o Carlos Ulberg, com o Khalil Rountree, com todos esses caras que saíram da luta, que meu irmão, que trampo, que eu vou lá, meu irmão, mas isso tudo, olha um monte de luta, faça um breakdown sinistro, o Conor McGregor, o Michael Chandler, está lá, está guardado, aí, não, agora vamos fazer, meu irmão, vamos fazer, o Jamal Hill caiu, vamos fazer, o Khalil Rountree caiu, essa daí, dança das cadeiras legal, essa luta, tomara que aconteça, essa luta do, agora é Antônio Smith, contra o Romando Lidzi, tomara que saia essa luta, aqui meu irmão, que barca furada, Romando Lidzi, nem meio pesado, é, podiam cancelar essa luta, não há nada a ver, Madurinho, muito obrigado meu amigo, um grande abraço para você, e bom evento para nós, vamos, espero que não estejamos chorando, aqui na segunda-feira, não, valeu, valeu, valeu Renatão, valeu galera, tamo junto.